Música Venho aqui fazer o casting Para vocês, aliás eu tenho uma coisa Uma palavra de incentivo Vou para casa estudar Eu sou o Osório Teixante Não, 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 não Tenho que ir acima dizer qualquer coisa Não, não, não A Osório Filmei não conhece-me Está farta de levar comigo O melhor é acabar o casting aqui Vai tudo para casa estudar Vamos embora, vamos embora Sou eu que estou a dizer Vá, tudo para casa estudar É preciso uma pessoa Na minha opinião Não tem mesmo mais nada para fazer Por estar aqui Este senhor que está ao seu lado É meu pai Este senhor deixa a sua filha Está nesta Que remédio tenho eu, não é? Eu tenho um sobrinho Que é o Troll Que, pronto Faz também vídeos E normalmente os vídeos Também têm muitas visualizações Mas morreu Morreu? Morreu Não sei Acho que foi com o Veneno de Ratos Veneno de Ratos? Experimentou o Veneno de Ratos? Quem é que faz isso? Som Um, dois Testa É assim Está aberto O casting Para a Eiter Do cinco para a meia-noite Visto neste momento Aquilo está tão mal Que eu já não consigo odiar sozinho É uma porcaria isto O pior ambiente de Lisboa Neste momento é aqui Acabou o casting Podem ir para casa Acabou o casting Posso? Já posso? Não é que... Chegou na altura certa Estou aqui à espera Para o casting Há muito tempinho A senhora Mas acho que chegou na altura certa Para cá Vem, vem, vem Quando é esse indivíduo acabar Eu posso subir Não, eu também quero fazer o casting É assim Venho fazer o casting Porque eu acho que é assim Vocês querem uma cacada Venho fazer uma cacada Eu, na minha opinião Na minha opinião Vocês deviam fazer o casting Mas era para os convidados Porque os convidados São sempre os mesmos É assim No outro dia vi a Dona Simone E depois fui ver Estava a Dona Simone No preço certo E depois no brainstorm No telejornal E no televendas A venda de calcetrinx Foi a Dona Simone No dia todo E o meu casting Eu não vou lhe fazer uma cacada O meu casting não é uma cacada Posso fazer? Sim, sim Não tem Falta-lhe o número, Sr. Osório Não lhe deram um autoclante Falta-me o número Não quiseram dar nenhum número Não quiseram dar nenhum número Disseram Ah, você não pode falar E não sei o quê Ah, tem o número Posso fazer agora? Estava a interromper o casting No dior Osório Teixeira Ah, este senhor também Estava a fazer o casting? Estava e estava Estava aqui para ter uma conversa Amena Mas não estava a ser grande coisa De certeza Então cá vai O contrato de concessão Dos serviços públicos De rádio e de televisão Portanto, considerando A Que é imperativo Do Estado Asegurar a existência E o funcionamento De um serviço público De rádio e de televisão Conforme decorre Do número 5 Do artigo 38 Da Constituição da República Portuguesa Vocês querem que eu leio tudo São 30 páginas Não, não, acho que está ótimo Sra. Osório Posso ler só 10 se quiserem Não, está tudo bem Não, está ótimo Está bom? Achas que está a correr bem? Hã? Achas que está a correr bem? Eu quero é passar uma mensagem Não quero que corra bem Quero passar uma mensagem Sra. Osório, muito obrigada Nós depois ligamos É? Sim Está bem Tem o número? Sim, claro Não temos nós outra coisa Sra. Osório Deixa eu dizer Boa sorte, boa sorte Tenho aqui um autoculantzinho Um autoculantzinho Muito obrigada por ter vindo Sim, senhora Obrigado É parecido consigo É parecido É parecido Muito obrigada Não, não foi obrigada Eu vim porque quis Acho que eu tinha que fazer o que me ia dizer Obrigada